Conversa com meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Nós temos acompanhado as explicações e ainda continuarei a dá-las a respeito do ano eucarístico que a igreja de Belém celebrará em 2015 No projeto do ano eucarístico, o Conselho Presbiteral da nossa Arquidiocese incluiu algumas sugestões cujos frutos agora eu lhes apresento A Arquidiocese se prepara para o 17º Congresso Eucarístico Nacional que será de 15 a 21 de agosto do ano de 2016 Cabe-nos uma grande responsabilidade Pois seremos a capital eucarística de nosso país acolhendo pessoas de todas as regiões do Brasil Nossa igreja tem a tarefa de oferecer um testemunho vivo da fidelidade ao Senhor e do Espírito Eucarístico Pelo que devemos preparar bem os espaços, o coração e mais ainda a vida cristã de nossas comunidades de igreja E como é melhor a preparação da festa Decidimos fazer um caminho especial durante o ano de 2015 Realizaremos de 12 de janeiro de 2015 a 12 de janeiro de 2016 O ano eucarístico da Arquidiocese de Belém Desejando que brotem rios de água viva em nossa igreja Para alcançar de modo especial As pessoas mais afastadas Da Eucaristia bem celebrada e vivida Brote um povo missionário Igreja em saída Como nos propõe o Papa Francisco No projeto do ano eucarístico Consta uma indicação para 2015 Todas as festividades paroquiais de 2015 Levem em conta o tema e as propostas do ano eucarístico Os livros de perignação e muitas paróquias os preparam Feitos seja para o Sírio de Nazaré ou outras celebrações Sejam iluminados pelo ano eucarístico Para a vivência do ano eucarístico E a preparação ao 17º Congresso Eucarístico Nacional Escolhemos o tema do Sírio de Nazaré de 2015 Que foi anunciado à diretoria do Sírio Na última sexta-feira E eu anuncio agora a todos Tema do Sírio de 2015 Maria, mulher eucarística Se quisermos, diz João Paulo II Redescobrir em toda a sua riqueza A relação íntima entre a igreja e a eucaristia Não podemos esquecer Maria Mãe e modelo da igreja Maria pode guiar-nos para o Santíssimo Sacramento Porque ela tem uma profunda ligação com Ele Estamos na escola de Maria Mulher eucarística A diretoria de evangelização do Sírio Na preparação do livro das peregrinações Terá como fonte principal a Bíblia Sagrada E terá três textos fundamentais De São João Paulo II A serem estudados e aprofundados A encíclica Eclésia de Eucaristia E as cartas apostólicas Rosário Virgenes Maria E Manenobis Cundomine A partir dos referidos documentos Foram escolhidos os temas para as peregrinações Quinze temas para as peregrinações do Sírio De 2015 E com propostas de uma vivência Depois de cada encontro de peregrinação Primeiro tema Fica conosco Senhor É o episódio dos discípulos de Emmaus Depois da primeira peregrinação Nós propomos que cada família prepare um cartaz Com a invocação Fica conosco Senhor Segundo tema Eucaristia Mistério de fé refletido em Maria Terceiro tema Importantíssimo Maria, mulher eucarística Em toda a sua vida E a consequência no final desse encontro de peregrinação O exemplo e a intercessão de Nossa Senhora Nos façam agradecidos a Deus Por todos os dons que nos foram concedidos Com Maria Participemos do mistério da redenção As peregrinações do Sírio Continuarão com um quarto tema Muito importante O dom da própria vida Porque a eucaristia É dom da vida de Jesus Para todos nós E Nossa Senhora Acompanhou Jesus Neste caminho A exemplo de Jesus Dom Supremo do Pai e de Maria Humilde serva Disponível a palavra de Deus Procurar entrar no espírito Do dom sincero de si mesmo A Deus e ao próximo Quinto tema O tema do sacrifício E é bom a gente saber que As várias festividades Do ano Nas respectivas paróquias Podem, se quiserem Tomar essas indicações Até porque os sacerdotes todos Já receberam este texto O tema do sacrifício Vai ser um dos assuntos das peregrinações Cada vez que participamos da missa Lembrar que Cristo nos convoca Com Maria sobre o altar da cruz Onde se entregou ao Pai Como oferta de amor Receber Maria como mãe Inspirar-nos nas suas virtudes Para unir-nos ao mistério de Cristo Sexto tema de peregrinação Para 2015 No Sírio de Nazaré E que ilustra também Outras festividades O título é Amém Considerar a nossa participação Na Eucaristia Como um ato de adesão filial A Maria Que nos convida a fazer aquilo Que Jesus disser E Jesus diz a toda a igreja Fazer isto em memória de mim Sétimo tema de peregrinação Para o Sírio de Nazaré de 2015 E para outras celebrações Que acontecerem de sírios ou festividades Perseveravam na fração do pão O primeiro nome Da celebração eucarística É a fração do pão Está lá nos atos dos apóstolos O convite é que Cada vez que participamos da missa Nós comunguemos Unindo-nos aos sentimentos de Maria E da primeira comunidade cristã Com alegria e simplicidade de coração Como se expressa nos atos dos apóstolos Oitavo tema de peregrinação Para o Sírio de Nazaré de 2015 A presença de Maria Na celebração eucarística Ela é citada Nas várias orações eucarísticas Durante a celebração eucarística Colocar-nos em comunhão com Maria E com os santos Pedindo a sua intercessão Com Maria Entremos em comunhão com Cristo E um belíssimo canto Que pode iluminar Este tema Ave ao verdadeiro corpo Nascido da Virgem Maria Sofreu a paixão Foi imolado por nós De cujo lado Transpassado Escorreu sangue e água Seja para nós remédio Na hora da nossa morte Ó doce Jesus Ó Jesus piedoso Ó Jesus Filho de Maria Nono tema Das peregrinações Do Sírio de Nazaré Do ano de 2015 Magnífica Na Eucaristia A igreja se une plenamente A Cristo e ao seu sacrifício Com o mesmo Espírito de Maria A Eucaristia É antes de tudo Louvor E Nossa Senhora Louvou com o Magnífica O fruto Desse dia de peregrinação Será Rezar o Magnífica Rezar E cantar o Magnífica Louvando a Deus E fazendo Que esse Magnífica Nos conduza A viver a Eucaristia Como ato Supremo de louvor a Deus Décimo tema De peregrinação Dos Sírios De 2015 Um mundo novo Que é fruto Da Eucaristia Nós sabemos Que a Eucaristia Na igreja É o ponto De chegada E a fonte De toda a vivência Cristã E ali na Eucaristia Nós trazemos O mistério de Cristo Na sua morte E sua ressurreição E dizemos Vinde Senhor Jesus Porque trazemos A plenitude Que vai acontecer No final dos tempos Para cá Então Na Santa Missa Está como que O resumo do tempo Da história E da vida Da igreja Cada vez que Participamos Da Santa Missa Efetivamente Aconteça Esta participação Intensa E nos deve A fazer Cada Eucaristia Um ato De esperança Na vida Futura Cuja garantia É a Eucaristia Olhando Olhando para Nossa Senhora Que chegou Na nossa frente Décimo primeiro dia De peregrinação Do Sírio de Nazaré O tema será Participar Da Missa Com Maria Nossa Senhora Participou De todo o mistério De Cristo Com toda a clareza Com toda a dedicação Com toda a firmeza E assim Nós também Procuremos Participar Conscientemente Devotamente E ativamente Décimo segundo tema Do Sírio de Nazaré De 2015 Receber Jesus Com o coração De Maria Que coisa linda Após a comunhão Viver o relacionamento Pessoal Com Jesus Sacramentado O modelo Do acolhimento A Jesus E a Virgem Maria E com ela Cultivar a ação De graças E a súplica Por todas as necessidades Pessoais Da família Da igreja E do mundo Décimo terceiro tema Das peregrinações Do Sírio De 2015 Com Maria Adoramos o Deus Conosco A esta altura Das peregrinações Nós daremos A sugestão De que como fruto Do encontro O grupo de peregrinação Faça Na sua paróquia A adoração Eucarística O grupo todo Das 15 famílias Décimo quarto tema Das peregrinações Do Sírio De 2015 O dia do Senhor A valorização Do dia de domingo Que é o dia próprio Da Eucaristia E assim Redescobrir o valor Do domingo E da missa dominical E a minha proposta É que as famílias Assumam o compromisso De participação Familiar Na missa Em cada final De semana Ou no sábado Tarde e noite Ou então Durante o domingo E o último assunto Das peregrinações Contemplamos A Eucaristia No Rosário O quinto mistério luminoso É a instituição Da Eucaristia E aí A nossa proposta É valorizar A meditação Dos mistérios luminosos Especialmente O que contempla A instituição Da Eucaristia Como prolongamento Do memorial Da paixão E da ressurreição Celebrado na Eucaristia Aqui está Portanto Irmãos e irmãs O tema Do Sírio De 2015 Que foi apresentado A diretoria Do Sírio Na última sexta-feira E eu tenho A alegria De comunicar A todo o nosso povo No dia de hoje Daqui a pouco Estamos de volta Permaneça conosco Conversa com o meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Não é difícil Para todos perceberem Que a nossa Arquidiocese Está Num processo De grande insistência Para que esta Forma missionária De enxergar as coisas Esteja presente Nos bispos Nos sacerdotes Religiosos Religiosos Diáconos Seminaristas Lideranças das paróquias Responsáveis por pastorais Que todos estejam Realmente envolvidos Neste novo espírito missionário Daí No projeto Do ano Eucarístico Da nossa Arquidiocese Nós temos Uma parte Com a qual Nós Completamos Esta Explicação Que demos Nas últimas semanas Mas fazemos Agora Essa convocação Missionária E o ponto De partida É o Evangelho De São Mateus Capítulo 20 Versículos 1 a 7 O reino de Deus É como um proprietário Que saiu de madrugada Para contratar Trabalhadores Para sua vinha Combinou com os Trabalhadores a diária E os mandou Para a vinha Em plena manhã Saiu de novo Viu outros Que estavam na praça Desocupados E lhes disse Ide também vós Para a minha vinha Eu pagarei O que for justo E eles foram Ao meio dia E em plena tarde Ele saiu novamente E fez a mesma coisa Saindo outra vez Pelo fim da tarde Encontrou outros Que estavam na praça E lhes disse Por que estáis aí O dia inteiro Desocupados Eles responderam Porque ninguém Nos contratou E ele lhes disse Ide vós também Para a minha vinha Irmãos e irmãs Todos Somos chamados A nos envolvermos Missionariamente Na realização Do ano eucarístico Que prepara A realização Do 17º Congresso Eucarístico Nacional Que acontecerá Na Arquidiocese de Belém De 15 a 21 de agosto De 2016 Por isso Pensando nesta parábola E pensando na necessidade Missionária da igreja Conclamamos Todos os sacerdotes E diáconos A se dedicarem Com renovado Ardor missionário Ao serviço Do povo de Deus Para que sejamos Uma igreja Em saída Indo ao encontro De todos Especialmente Os que estão Mais afastados Ou os que se sentem Mais afastados Mais um apelo No ano dedicado Na igreja inteira A vida consagrada Esperamos Esperamos o envolvimento Dos religiosos E religiosas Este é um tempo Adequado Para que com os carismas Que caracterizam Todas as suas manifestações Concorram Para o trabalho Evangelizador Da nossa arquidiocese Nossa arquidiocese Tem a riqueza Do diaconato Permanente Com atuação Na organização Da caridade No serviço Da palavra E no serviço Do altar Estejam prontos Os diáconos Para que no ano De 2015 Seja A ocasião Oportuna Para a organização Das diaconias Ambientais Ou Territoriais Mais ainda São muitas As novas manifestações Do chamado Do Senhor De forma especial Nas comunidades Novas Uma presença Forte em nossa Arquidiocese São 16 As comunidades Novas Que atuam aqui Contamos Com estas Comunidades Especialmente Para a nova Evangelização Tão importante No tempo Presente Convocação Missionária Temos uma Verdadeira Legião De agentes De pastoral Em todos Os níveis Portadores Do zelo Pelo reino De Deus Homens E mulheres Comprometidos Comprometidos Nas pastorais Movimentos E serviços Ninguém Fique de fora Do grande Mutirão De evangelização Agora convocado Com o qual Queremos preparar A nossa igreja A realização Do congresso Eucarístico Nacional Ano Eucarístico De 2015 Preparação Do congresso Eucarístico Nacional De 2016 Algumas indicações Práticas Propostas Feitas Pelo Conselho Presbiteral Todas as festividades Paroquiais De 2015 Levem em conta O tema E as propostas Do ano Eucarístico As paróquias Já receberam Aquilo que Lhes passei Na primeira parte Deste programa A respeito Dos temas Do sírio As paróquias Já receberam Todas essas Indicações Muitas delas Já estão Se programando Para o ano De 2015 Com essa luz Do ano Eucarístico A sugestão Nossa Que os livros De peregrinação Preparados Para o sírio De Nazaré Mas também Outros livros De peregrinação Sejam iluminados Pelas indicações Do ano Eucarístico Cada paróquia Verá O como Aproveitará Essas sugestões Durante o ano De 2015 O texto base Bíblico E catequético Do congresso Eucarístico Seja estudado Em toda Arquidiocese Belém E se torne Referência Para elaborar Subsídios Formativos A respeito Da Eucaristia O texto Será publicado Pelas edições CNBB Se Deus quiser Lá pelo mês De abril Ou maio Já estará A disposição De todos Outra indicação Muito concreta Todas as paróquias Muitas delas Já os tem Esses horários De adoração Eucarística Especialmente Às quintas Feiras Cada pastoral Movimento Ou escola Católica Da Arquidiocese Programe Suas atividades Do ano Eucarístico À luz Das propostas Agora Oferecidas Outra ideia Prática Foi decidido Que no ano De 2015 Ano passado Fizemos A celebração De Corpus Christi Por paróquias E este ano Nós faremos A celebração De Corpus Christi Única Para toda Arquidiocese 4 de junho Dia de Corpus Christi A missa Que desta feita Será celebrada Na praça Valdemar Henrique Com a processão Eucarística Luminosa Até a Basílica De Nazaré Vai ficar muito bonito Vamos fazer Como se fosse A trasladação Do sírio Só que desta feita Faremos Da praça Valdemar Henrique Até a Basílica E a volta Do Santíssimo Sacramento De lá Para a Catedral Será no encerramento Do Congresso Eucarístico De 2016 Outra indicação prática Através dos meios De comunicação Da Arquidiocese Especialmente Fundação Nazaré De Comunicação Pascom E outros instrumentos Proporcionar Formação E informação Aos agentes Missionários De nossa Igreja de Belém E enfim Durante o ano De 2015 Será publicada Uma carta pastoral Do arcebispo Junto com Seus bispos auxiliares Por sugestão Do Conselho Presbiteral Dessa forma Meus irmãos E minhas irmãs Antes ainda Do Natal Nós vamos Criando pouco a pouco Esse clima necessário Ao ano Eucarístico Que será aberto No dia do aniversário Da cidade Dia 12 De janeiro De manhã Tem a missa Do aniversário Da cidade E a noite E a noite Na catedral 12 de janeiro 19 horas Todos estão convidados Para essa missa De abertura Do ano Eucarístico Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.